Olá senhoras e senhores, muito bom dia, graças a Deus, como vocês estão? Tudo bem? Por aqui vai tudo caminhando, com a graça de Deus. Estamos saindo para mais um dia de trabalho, mais uma puxada e aqui na cidade de Casimiro de Abreu, ali à frente nós vamos pegar a BR, aqui à esquerda é a antiga estação ferroviária e agora está parada. Ali à frente, no final aqui dessa rua, já é a BR-101. É pessoal, todo mundo aí já deve estar ciente, né? Ciente aí das restrições que os governos aí estão fazendo, né? Para tentar curtir aí o avanço do Covid-19, coronavírus. E não está nada bom, né pessoal? Não está nada bom. Para quem achou, para quem achou que há, vou acelerar aqui, que eu saio na frente do caminhão ali. Para quem achou que o coronavírus não fosse chegar no Brasil, se enganou, né? Ele aí o estar. E pessoal, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que se prevenir, se higienizar, lavar as mãos muito bem lavadas, passar álcool em gel, tomar cuidado, se cuidar, porque não é brincadeira. Ah, mas a dengue mata muito mais, doença cardiovascular mata muito mais, pereré, paropó e por aí vai. E tá bom. Só que o coronavírus, ele é muito rápido a transmissão dele. É muito rápido. E por ser muito rápido, se você... Se tiver complicação, você tem que ir para o hospital. E o hospital não tem leitos suficientes para atender todo mundo. Não tem. Esse é o grande problema. O problema do... Da pandemia do coronavírus é que o contágio é muito rápido. O contágio, ele é feito muito rápido. E se você tiver complicação, você vai ter que ir para o hospital. E vocês já imaginaram... Indo... Bastante gente aí para os hospitais? Não tem leito o suficiente. Nossa saúde é... É precária. Então, por isso que o governo, as prefeituras, pedem aí para que você fique em casa. Para que você não saia, só saia o necessário. Para, de alguma forma, tentar frear essa curva aí ascendente de contaminação pelo coronavírus, pelo COVID-19. É por isso que você ficando em casa, diminui a chance de você pegar aí o coronavírus e transferir ele para outras pessoas. Porque tem gente que pode ter um sintoma assintomático. Ele tem ali no organismo e não manifesta. Mas, o que que acontece? Ele pode infectar outras pessoas. Então, pessoal, isso é uma realidade que a gente está vivendo, que a gente está passando. Isso não é um sonho, uma coisa que... O pessoal está sonhando. Vocês estão vendo aí que os governos estão tomando atitudes que são drásticas, né? Vocês vejam, o governo de São Paulo está solicitando aos shoppings um comércio que não abra. Que não faça atendimento ao público. Ônibus estaduais estão diminuindo suas viagens. Os ônibus urbanos e trens estão caindo também o número de passageiros. Então, não é brincadeira. Para quem acha que o pessoal está se exaltando, aumentando muito, é só dar uma olhada aí no noticiário internacional. Países de primeiro mundo tomando medidas drásticas. Para poder aí se prevenir por causa dessa doença. Vi de Itália. A situação dramática que a Itália está passando. Está tendo leito hospitalar. Número de mortes. Agora, a Espanha também. Inglaterra, Reino Unido, não é? Estados Unidos. Então, pessoal, vamos se cuidar. E nós, caminhoneiros, também temos que nos cuidar. Eu já estou com álcool em gel aqui dentro do caminhão. Trabalhando todo dia, né? A gente tem que tirar o lixo que é produzido aí nas casas. A gente tem que transportar. Fica aqui o meu abraço aí e respeito aos colaboradores, aos coletores de lixo de cada cidade brasileira. Trabalham aí incansavelmente para limpar a sujeira que é produzida nas casas, né? E a gente tem que se cuidar. O caminhoneiro tem que se cuidar também porque o caminhoneiro para em muitos lugares, né? Em muitas cidades. Aperta a mão de um, aperta a mão de outro. Vai no banheiro aqui e ali. Conversa com um e com o outro. E ele pode aí transmitir esse vírus. Você, caminhoneiro, não quer chegar em casa e transmitir o vírus para a sua família. Para a sua mãe idosa, para o seu pai idoso. Para a sua esposa, para o seu filho. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Então vamos nos prevenir. Nesse momento aí. Vamos ouvir aí as recomendações do Ministério da Saúde. Parar de teimosia. Vamos tentar fazer aí a nossa parte, cada um fazer a sua parte. Para que esse vírus não se alastre aí, cada vez mais, dificultando ainda mais a vida de cada um de nós. Porque não vai dificultar a vida nem do pobre, nem do rico. Vai dificultar a vida de todo mundo. Vai dificultar a vida de todo mundo. Guarde bem isso. Na minha cidade, os comércios já estão vazios. Eu ontem estava olhando os ônibus ali que circulam aqui na minha cidade, vazios. Se o comércio está vazio, se o ônibus está vazio, o dinheiro não circula. Se o dinheiro não circula, não há produção de mercadoria. Se não há produção de mercadoria, há desemprego. Se há desemprego, há fome. Então, pessoal, quanto mais cedo a gente passar por esse pesadelo, quanto mais rápido a gente conseguir vencer esse pesadelo, vai ser melhor para todos nós. Ah, na minha cidade não tem nada disso. Minha cidade do interior. Amigo, amiga, isso pode chegar na sua cidade. Esse vírus pode chegar na sua cidade. Ele estava na China. Hoje está no mundo todo. Não entra nessa, não, que não vai chegar, que você mora longe, que é isso, que é aquilo. Se chegar... Se chegar... O hospital não vai dar conta de cuidar de você, de todo mundo. Não dá conta. Vídeo aí os grandes países de primeiro mundo. Nós, nesse país nosso aqui, Tupiniquim, Deus o livre e guarde. Só Deus vai ter misericórdia de nós. Então, fica aí. Explanação do caçambeiro. Quero bem de todo mundo. De todos vocês, inscritos ou não no canal. Os companheiros de trabalho, das pessoas. A gente não quer o mal a ninguém. Mas é preciso se prevenir. E eu, em... Esses anos de vida aí, né? Tenho 43 anos. Eu nunca vi acontecer o que está acontecendo. se fechar a loja, fechar shopping. Solicitar as pessoas que não saiam de casa, as escolas fechando as portas. Eu não vi isso. Esses anos todos de vida minha, eu não vi. E quem vai ficar na comissão de frente? São os médicos, enfermeiras, motoristas de ambulância. Porque, pessoal, está crescendo muito o número de infectados. Está crescendo. A cada dia que você ouve no jornal, você vê, que você escuta, está crescendo. Isso é uma realidade. Não é fake news. É realidade. Então, nós temos que apertar os cintos. Tomar cuidado. Se prevenir. A economia vai desabar. Não é pessimismo do caçambeiro. Não é negativismo. É a realidade. É a realidade. O produto interno bruto dos Estados Unidos já estão falando de uma grande queda aí mais à frente. O Brasil vai ser a mesma coisa. A gente estava engatinhando na economia. Agora, agora eu não sei nem o que falar para vocês, nem o que pensar. A greve dos caminhoneiros foram ali menos de duas semanas parados. Parados, né? Os caminhões parados. Deu um transtorno muito grande para a economia. Vocês sabem disso. Não precisa nem falar. Imagina agora. Imagina agora. O comércio sem funcionar direito. As pessoas tendo aluguel para pagar. As pessoas compraram mercadoria tendo mercadoria para pagar. Escola parada. Professor parado. A economia vai sentir muito, pessoal. Então, quanto antes a gente se prevenir, se cuidar, tentar frear essa ascensão do coronavírus, covid-19 vai ser melhor para todos nós. Então, vamos fazer aí a nossa parte, cada um fazer a sua parte. Seja consciente. não pense só no seu umbigo que vai dar tudo certo. Vem de pagar o pedágio ali, pessoal. Então, é isso, pessoal. Vamos aí nos prevenir. Vamos se prevenir, se cuidar. porque está aí. O coronavírus está aí. Chegou. Chegou. Chegou com força. Um abraço do caçambeiro a cada um de vocês. que Deus nos abençoe, nos livre, nos guarde de todo o mal. Amém, pessoal? Fiquem com Deus e tudo de bom! Tchau, 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 tchau.